A mulherada já chegou pra dançar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, a Larissa, a Manuela Com as primas dela A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar E pra cantar comigo eu convido o meu filho Alejandro Rodrigues Segura meu pai A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, a Larissa, a Manuela A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Valeu Alejandro Rodrigues pela participação É nóis! E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar